Está tudo pronto para a partida, sétimo páreo do programa. Tudo pronto? Foi dada a partida para o sétimo páreo do programa. Grande prêmio, João Borges Filho, versão 2016, vai tomar na ponta, Perfectly Associates, e a três, elebrou o cabeça, o pescoço, um correnteiro, lá que deslado em segunda, avançando, mitológico, por favor, tomou a terceira, tomou a segunda, vai tentando, vai forzando, vai tomar na ponta, mitológico, tomou a ponta, cruzando o espelho da primeira passagem, e depois de um correnteiro, Perfectly Associates, colou nos paus, correndo em segundo, Jorim Varim, terceiro, Carpátio, em quarto, vão contornando a corredora do relógio, na ponta, o cavalo, mitológico, pegando a pequena reta do espelho, ele tem um correnteiro, pela terceira, Clé, Associates, correndo em segundo, Jorim Varim, correndo em terceiro, Carpátio, correndo na quarta, colocação, Lá que deslado em quinto, Demo, Márcio, em sexto, Toto, Atoque, de Malauco, em sétimo, um grande amigo, correndo em oitavo, ele tem nono, um discreto, velho, correndo em décimo, décimo, primeiro, correndo, José Cuir, último, correndo, Chicão, vão terminando a curva do Mengão, e vão buscando a reta, após, já cruzaram a seta da mira, na ponta, o mitológico, pela reta, o após, mantendo um correnteiro, segunda colocação, correndo, Cavalinho, Pefbeck, Associates, um correnteiro, Scherifer, e correndo em terceira, dois, Carpátio, em quarta, meu corpo, portanto, o cavalo, último, mas, correndo em quinto, um correnteiro, Lá que deslado em sexto, meu corpo, Toto, Atoque, de Malauco, em sétimo, um correnteiro, um grande amigo, correndo em oitavo, meu corpo, eleito, por fora, correndo em nono, décima colocação, um correnteiro, para Descleto, Abelo, depois, um correnteiro, José Cuir, para dois, com a última, Chicão, vão cruzando a seta, dois, mil e duzentos, meta-finais, o grande prêmio, João Borges, Filho, Flava de Grupo 2, 2016, é Brasil, Rio de Janeiro, e Fódromo da Cáfia, na ponta, o cavalo, o mitológico, mantendo um correnteiro, segunda colocação, correndo, o cavalo, Pefbeck, Associates, lá por fora, um correnteiro, Charifri, correndo em terceiro, por dentro, o cavalinho, vai aparecendo, Dimo Márcio, correndo a cabeça e pescoço, em quarto, agarrado, com ele, meio correntado, em cor de Carpátio, na quinta colocação, Lactosal, em sexto, agarrado, por dentro, o toque de Malacos, em sétimo, um grande ami, correndo em oitavo, descreto, abelho, correndo em nono, vai o eleito, depois o Chicão, última colocação, José Cuerva, contornada, a curva de chegada, contornada, a curva de chegada, e entram pela lateral, do grande prêmio, João Borges, Filho, 2016, no Pefbeck, Associates, botou do lado do mitológico, vai tentando, vai tomando a ponta, Pefbeck, Associates, tomou a ponta, ele para o cabeça e pescoço, meu corpo, um correnteiro, mitológico, em segundo, avançando por dentro, Demomasse, Demomasse, toma uma segunda, avançando, descreto, abelho, descreto, belo, tomou a terceira, eleito, avançando, aberto, e lá vem de bigodão, branco, cara branca, eleito, avançando por fora, o Pefbeck, Associates, largou dali, a dois e três, e quatro, abriga pela segunda, segundo, eleito, terceiro, corno, descreto, belo, Demomasse, toma uma terceira, vai tentando a segunda, na ponta, Pefbeck, Associates, Fedor, firme, dois e três, cruzão, faz, final, segunda colocação, Demomasse, eleito, Chicão,